Dois terrenos Como é que já bota mais rápido? Que isso? Fala rapaziada! Como vocês estão? Sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje eu estou aqui com essa pessoa que já apareceu uma vez aqui no canal Já apareceu uma vez aqui no canal E sofreu bastante Se você não viu o vídeo está aparecendo no card agora para você assistir E continua com a minha rinite Continua com a minha rinite, não acabou a rinite O nariz dele continua cagado, inclusive hoje de manhã eu mandei uma foto para ele Porque eu estava, nossa mano, sério Eu até passei em gripe, mas nem estou com gripe Porque ele espirrou na minha cara Mas foi leve, um beijar privado Ai, sofreu o carro inteiro É, é, você se deu bastante mal Enfim, merece tudo Ah não, mano Se vocês me arremendiram, eu juro por isso que eu não ia gastar uma palada da tua cara Não sou eu, é o nariz Enfim, guerra Vocês ficaram muito curiosos para saber sobre o Matheus Saber onde você estuda No estudo No estudo No QG Estudando o QG ele vem e faz aula de segunda a sexta aqui No final de semana ele... QG QG É tudo QG, entendeu? Então nesse vídeo vocês vão poder conhecer mais sobre o Matheus Porque vocês mandaram várias perguntas lá no meu Instagram E agora nós vamos responder todinhas Demorou? Demorou, não Vai Seguinte, Matheus Quanto você tem? Vinte e um Vinte e um Vinte e um Ah, para, mas por que você não gosta de falar que tem vinte e um anos? Porque eu me acho muito velho Eu tenho dezenove São dois anos a mais É velho Você vai ficar triste já É velho Para, mas vocês acham que eu sou velho? Eu acho Nossa, sério, na moral? Eu já sou... Para, Matheus É, você é enterrado Já tem dois anos a mais Já morreu, tá na cova Vou fazer vinte e dois Esse ano? Não gosto de falar a minha idade Mas agora você sabe Vinte e um anos eu tenho E aí eu quero que vocês livrem todo dia aí Lê as redes sociais que ele tem vinte e um ano O povo me chama no Instagram e fala Quantos anos você tem? Eu falo, oi, tudo bem? Eu não falo Segunda pergunta, Matheus A Fernanda falou Ele é seu amigo de muito tempo? Quanto tempo faz que a gente conhece? Uns três Três anos? Caraca, foi muito rápido, velho Por aí Foi uns três anos Três aninhos Uns três aninhos, é Uns três aninhos Agora, aonde a gente se conheceu eu não lembro Se você lembra É porque tipo assim Eu conheci o Matheus em, sei lá Eventos de influenciadores em São Paulo Foi Foi tipo isso Ele sempre estava em tudo Eu comecei a também ir E aí eu encontrei E eu sempre estava em tudo, né? Você acha que eu te encontrei como? Na internet Na internet Eu sempre fã Eu sou muito fã do Instagram Eu sou fã, cara Eu sou só fã, Matheus Rei Tato falou Você ouvei esse aqui Eu estou escondendo Eu estou escondendo meu pé com a almofada Que está subindo Que é? Tá duvido Para, Matheus Você não pode se chover Aí minha rinite vai atacar junto Aí já foi Você produz sua própria rinite Você tem noção disso? O Rei Tato A Rei Tato Ou Rei Tato Quem é Rei Tato? É UFC Falou Ou é Rei Tato? Rei Tato! Ele perguntou Ou ela Não sei quem foi Você beijou ele no clipe Você e Eu? Obis Minha música favorita Você e eu Você, você e eu O quê? Você e eu Juntos do Shallow Now Juntos pra Shallow Now Não! Sim, o Matheus é o menino do Você e Eu Que eu sou lá pra estudar Infelizmente Ele foi obrigado àquilo, tá gente? Foi muito obrigado, gente Ela falou ou você vai Ou você vai Ou você vai, sim E ele teve que Foi obrigado, assim Mas eu sou seu amigo, Bianca Eu não quero te beijar É, eu sei Nem eu Isso é Isso aí Hã? 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 O Dedico Sofianca falou Dedico Você já morava em São Paulo? Tipo, você sempre mora em São Paulo? Já Eu morei no interiorzinho de São Paulo Até os meus 15 anos Hã? Onde você morava? Tijuco Preto Todo mundo dá risada quando eu falo o nome Como que é? Tijuco Preto Meu, todo mundo Eu chegava na escola onde você morava Tijuco Preto Hã? Hã? Ficava assim, ó Tijuco Preto Antes de Ibiúna Depois de Cotia Ah, Cotia Ah, eu sei onde é Cotia Calcaia do alto Perto Ah, agora eu sei Entendi Tijuco Preto Tá risada Tijuco Preto Preto Aí quando eu fui morar lá eu pensava que tinha, quando era a menor né? Terra Preta Aí eu ficava cavando Sério mano? Ai, quanto dignidade Mas eu morei lá grande parte da minha infância, muito bom E aí você se mudou pra São Paulo? Me mudei pra São Paulo Com quantos aninhos? Acho que eu tinha uns 15 16 Ah, foi recentemente 21 21 Eu me acho muito velho A Juju falou Você gostou de rir pro KJ Tato? O que que é KJ Tato? Os dois Nossa, eu vou dar a sua cara velho Eu amei cara Eu nunca tinha vindo pra cá É verdade Até semana passada Até semana passada Sim Aí eu vim pra cá e falei, nossa gostei muito daqui Gostei muito Aí eu gostei tanto que eu não saí mais Se que eu não saí mais Ele mora aqui inclusive, dorme Esse sofá é a cama dele Não, não dormo não Estão te perguntando, Matheusinho em Gameplays Qual a sua cor favorita? Pode chutar? Pode Preto Acertou Oi Melhor de amigos Qual é a minha? O seu Cara, tá muito fácil Tá muito fácil Preto Pra mim Não Vinho É vinho Essa parede Essa blusa Eu amo muito Melhor de amigos Olha, estão interessadas em saber se você namora Infelizmente não, cara Estou à procura A gente tem que fazer um quadro aqui no canal, inclusive Uma crush para o novato Uma crush para o Teteu Eu acho válido Eu acho válido Acho válido também Mais pra frente, mais pra frente Vocês vão conhecer o Matheus Vocês vão ver que é uma pessoa sensacional Quero namorar Quero namorar com o Matheus Aí todo mundo... Porque todo mundo namora aqui Sim Eu... Eu não namoro não Falou sim Não, eu falei Só concordei sem saber o que você tava falando na real Eu não namoro não Infelizmente Ei Ei arroba Você mesmo que tá assistindo Chama no bebê Olha, me perguntou se você é ator Sou, hein? Sou, hein? Sou, hein? Ele atuou na internet Mano, que pesado Faça a cena dele Que pesado Levaria para casa o ingresso exclusivo para Comic Con Eu atuei também em Você e Eu Mas quando eu te vejo bate forte Giovanna Chaves Faz pôr Giovanna Chaves Enfim, é um atorzão, entendeu? É isso aí Só que você gosta de fazer mais peça, né? Eu gosto de fazer peça teatral Eu nunca fiz nada Porém ele vai me ensinar a ser ator Eu vou aprender que foi, né? Ator não, atriz Não, sim, mas você vai me ensinar a ser ator Ah, você entendeu Não, você é atriz E quem sabe uma peça teatral aí? Quem sabe, hein? Quem sabe um dia Quem sabe aí, hein? Quem sabe aí, hein? Quem sabe aí, hein? Quem sabe aí, hein? Olha aqui, meu! Olha aqui, meu! Olha aqui, meu! Olha aqui, meu! Não consigo, velho Faz mó rouquinha e não consigo É, tipo, encatar na garganta O João Vitor Frens, ele falou Qual o seu estilo de música favorita? Aí você me pegou, hein? Aí pegou, hein? Aí pegou, hein? Quem você gosta de ouvir, Matheus? Aí você me pegou duas vezes, hein? Shallow Now Shallow Now Shallow Now Olha, eu só não gosto de forró Mas eu acho engraçado Ópera? Não, ópera eu acho legal Eu escuto a ópera no fone Não escuto, mas Já escutei André Bocelli Essa pergunta aqui é uma das mais importantes E eu acho que tipo assim Se responder errado, vai sair agora do sofá Então eu já tô me preparando pra sair Porque eu sou péssimo Você coloca o feijão por cima ou por baixo do arroz? Se responder errado, tô falando sério Vai embora Coloca por baixo O feijão por baixo do arroz É Vai embora agora Vai embora agora Na moral, tchau Tchau, não sério Coloca por cima Óbvio Vem, o feijão é por cima do arroz, não existe? Óbvio que não é por baixo Por quê? Acho que eu vou com a tarro aqui, hein? Não é por baixo, sabe por quê? Você coloca o feijão, o arroz e normalmente uma carne Por cima Mano, a comida Por cima Aí você joga a farofa Aí depois você pega o garfo Você tá achando que ela tô aí? É um prato Não, depois você pega o garfo e a faca e faz assim Aí fica tudo em cima e embaixo e... Verdade, então você é a favor de tudo junto e misturar Tudo junto e misturando Eu também Mas em cima do arroz Óbvio Embaixo do arroz Óbvio Confere no canal dele Vai que tem vídeo Não, confere lá Confere Eu acho que eu vou soltar um agora Confere lá Confere lá Confere lá que lá tem Mateuzinho Eu já até vi a pergunta aqui A pergunta aqui não quer falar Você falou que você não namora Porém Eu tenho crush Você tem crush? Muitos Sério? Quem? Muitos crushes Muitas, quer dizer Muitas crushes eu tenho Como por exemplo? Sério? Ei A Galita perguntou, Mateuzinho Qual é o teu signo? Você acredita em signo? Eu não acredito Porque eu vou explicar agora Um negócio muito bonito Olha pra câmera Pra você chorar As pessoas Elas podem ser Quem elas quiserem Não Tipo Ah, o seu signo é isso Isso, isso, isso Você vai ser isso Que o signo quer que você seja Mas você acredita que a gente É influenciado pelos astros? Não Tipo, você não precisa ser 100% Do que o astro fala Mas é influenciado? Não Tá bom Eu posso ser diferente O meu astro fala que eu sou isso Isso, isso, isso Eu posso ser diferente Eu não quero ser isso Qual é o seu signo? Escorpião Última pergunta Qual é a série Na Netflix Que você mais gosta? Série? Eu gostava de The Vampire Days Mas não gosto mais Porque acabou The Vampire Days Daís? Diário de Vampira Isso aí The Vampire Days Só essa que eu assisti? Não, assisti outras também Como por exemplo The Vampire Days Não, assisti mais Agora deu branco Fala uma série La Casa de Papel Assisti Muito boa Elite Elite Assistir A gente vai descobrindo as coisas É isso, gente Até amanhã É isso aí No canal Não esquece que o primeiro link da descrição Para vocês garantirem os ingressos da turna Esse aqui manda Dia 15 e 16 de junho em São Paulo Demorou? É isso Um beijo para todos vocês Já está chegando Já está chegando Está muito pertinho já Um beijo para nós também Tchau Não sai do vídeo ainda Porque para você que aparecer aqui no canal O seu rostinho belíssimo aqui aparecer no canal Tem um jeito agora Sim, a gente vai criar uma promoção para vocês Que todo mundo que comprar na loja Boneco, camiseta, faixa ou bottom E postar no Instagram com a hashtag EstiloTatinho Vai poder aparecer nos próximos vídeos aqui do canal Porque a gente vai colocar a fotinho de vocês com os produtos, tá bom? Ah, inclusive já aproveita e segue a loja no Instagram, beleza? E esse é arroba lojabibitato